E você vai conhecer agora as principais notícias que vão estar no Boque News deste final de semana. E você sabe, você encontra o Boque News em residências, estabelecimentos comerciais e bancas de toda a região. Em nosso editorial ressaltamos o fato de que neste final de semana estão abertas as campanhas eleitorais para este ano. Vários candidatos já colocaram suas campanhas na rua e o que a gente espera é que é muito mais do que discutir problemas pequenos, os candidatos realmente se atenham a temas mais relevantes para a sociedade. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, são temas que devem estar na pauta política das próximas eleições. E entre os temas que vão estar no Boque News deste final de semana, uma matéria muito interessante sobre o atraso das obras civis na cidade, né Natasha? Você fez uma matéria especial sobre isso. É isso mesmo, Chalube. Percorremos pela região as principais obras em andamento. Mas afinal de contas, por que demoram tanto as obras civis? Confira os motivos nessa edição. E nessa edição também temos outra matéria sobre o dia da pizza. Para fugir um pouco da tradicional mussarela, confira outras dicas das principais pizzarias da região. E como sempre, a cobertura política e matéria sobre cultura. Não deixe de ler o Boque News deste final de semana. E para ler outras matérias, é só acessar boquenews.com. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto